Aqui ó, aqui é duas suítes, duas suítes. Sabe o que eu acho muito bonito, Bela? Olha o teto. Você sabe o que eu acho muito bonito, Bela? Ar-condicionado. Não, ar-condicionado, graças a Deus. Aqui eu não sabia que era tão calor assim. Mas você sabe o que eu acho bonito, Bela? É o seguinte, fecha essa porta aí pra me mostrar. Aqui eu gosto do litoral e eu gosto de fazenda no meio do mato. Então essa casa é estilo fazenda? Estilo colonial, né? No meio do mato, na frente do mar. Na frente do mar. Olha isso aqui. Você sabe que pra esse lado aí você ainda pega um... Não, você abre a sacada aqui, ó. Olha aqui, olha isso aqui. Tem um lago, tem um lago. Olha isso aqui. Aqui passa um lago? É. Quando tá mais chuvoso aqui, a gente tem um lagão assim. Olha lá. Tá lindo. Olha a mato, gente. Gente, vale a visita, viu? É muito gostoso. Muito. Mas deixa eu te falar, Henrique. A pessoa, o casal que vier aqui... Eu olho pra você, você fala, é o Bruno. É o Bruno. Não, o casal que vem aqui já leva de brinde aquela palinha? Ah, eu chego cantando assim, cinco da manhã... É, batendo... Ganha, ganha. Primeiro que falar assim, vamos... Olha, eu chego de avião junto. Olha aqui, eu vou mostrar aqui o banheiro. Olha o banheiro. Olha aqui. Olha isso aqui. Você viu esse lustre aqui? Eu vi, eu vi ontem. Não, e o legal é a decoração, porque tem assim, quadrinhos, quadrinhos... E aí a turma tá perguntando, e onde tá a cozinha? Vamos lá ver a cozinha? É, aqui no quarto a gente tem o frigobar, porque o sol não precisa descer à noite, né? Então fica o frigobarzinho, com caneca, pra ficar no...